Conta-se uma história O Senhor passou e todo primogênito da casa Ele tocou Mas quem tinha sangue nos umbrais dos seus portais Dormia e repousava-se em paz O anjo do Egito aos primogênitos querido Porque não tinha sangue em seus umbrais Dormia e repousava-se em seus portais O sangue de Ternesim Como o Egito proferiu Como é glorioso ter as marcas na da cruz E ser purificado pelo sangue de Jesus Os mares deste mundo nunca podem atingir Se o sangue precioso corre em mim Hoje nesta casa nós estamos reunidos Não é o mesmo anjo que irá passar aqui É o anjo do concerto que irá ir te tocar Se é que existe sangue em seus portais Levanta a sua voz Entre amor e oração Que o anjo já chegou Com a vitória em suas mãos Ele faz autório As promessas de Deus Milagres hoje vão acontecer Sim, irmão, o anjo do Senhor Ação daí Eu sinto ele agora se aproximando de mim Entra pela porta e atravessa as laterais O fé nós já podemos contemplar Passa pelo jovem e aproximando do altar Voa e opera nos acordes do coral Desce sobre a banda e o circo de oração Estende sobre nós a sua mão Passa pelo jovem e aproximando do altar Voa e opera nos acordes do coral Desce sobre a banda e o circo de oração Estende sobre nós a sua mão Ô Senhor Jesus Vem lavar-me No teu sangue carnesim Pra que eu possa ter certeza Que o teu precioso sangue Corre em mim Que o teu precioso sangue Corre em mim Que o teu precioso sangue Corre em mim Sangue carnesim Corre em mim Corre em mim Que o teu precioso sangue